Boas pessoal, bem vindos aos jogos da Codemasters com G-Card. Já há algum tempo que queria fazer este vídeo, mas tem sido mesmo por falta de tempo que não tenho feito o vídeo, sobre os únicos 6 jogos que saíram para Mega Drive da Codemasters com G-Card. Isto realmente foi algo único na altura. Jogos da Codemasters que também tinham saído na altura para a Super Nintendo, mas na Mega Drive tinham esta adição fantástica. Um pequeno adaptador embutido no próprio cartucho que servia de control nº3 e control nº4. Ou seja, tínhamos os dois da Mega Drive e depois aqui com estes dois. Havia adaptadores, sim. Havia um adaptador para todos os outros jogos, todos os jogos da Mega Drive para 4 jogadores. Mas depois havia um adaptador que era exclusivo para os jogos da Electronic Arts, porque vice-versa, segundo o que sei, porque não tenho esses acessórios, ambos os jogos não funcionavam em ambos os adaptadores. Ou seja, os da Electronic Arts só funcionavam com o adaptador da Electronic Arts e os outros da Mega Drive só funcionavam nesse adaptador da Mega, da Sega. Este aqui, claro que só funciona com este jogo. E foram feitos seis exclusivos jogos para a Mega Drive, só para a Mega Drive, com este adaptador chamado G-Card. E são Micro Machines Turbo Tournament 96. Que eu já tive a oportunidade de tê-lo completo. Ó Pedro, se vires a este vídeo, se voltares a tê-lo completo, não te esqueças de mim. Eu tenho que adquirir o jogo completo. E depois disse, é mesmo assim. Tive para esperar para adquirir o jogo completo, mas depois, foi como o Mickey Mania. Fiz o vídeo, não tinha o Mickey Mania da Super Nintendo, Passado umas semanas, aparece um Mickey Mania da Super Nintendo. Mas o vídeo mais porreiro que eu tinha feito, foi exatamente aquele onde tinha só os três. Playstation, Mega Drive e Mega CD. Mas é mesmo assim. Aqui estão os seis jogos com o G-Card. Micro Machines 96 Turbo Tournament. Micro Machines 2 Turbo Tournament, também. Com G-Card. Micro Machines Military. Estou a mostrar os labels, porque há labels que são diferentes. E realmente queria mostrar a diferença que há entre os vários labels. Isto não se pode fechar. Agora fechou-se. Super Skin Markets, que eu infelizmente não mencionei nos jogos. Nas 48 menções ao rosas. Devia ter mencionado este, porque este jogo é mesmo muito divertido. Muito divertido. Pit Sampras Tennis. E, last but not least, um jogo que é um pouco mais invulgar de se encontrar. Não é que seja melhor. Sampras Tennis 96. Estes são os seis jogos com o G-Card. A maneira de jogar deles é mesmo única. Agora, o que é estranho é o seguinte. Na altura, houve dois jogos. Eu já tinha falado disto num vídeo meu. Na altura, houve dois jogos que foram lançados, ou antes ou depois. Pois isso eu não tenho bem a certeza. Na sua versão normal. E aqui é que eu queria mostrar a diferença. Não sei se no último vídeo eu tinha mostrado a diferença entre os cartuchos. Porque a malta, se encontrar os cartuchos em separado, vai achar uma diferença do caraças. Não tanto aqui no Pit Sampras. Temos aqui o Pit Sampras Tennis, sem o G-Card. As opções de jogo realmente são diferentes. E o Pit Sampras Tennis com G-Card. Aqui não há grande diferença. Vá lá. Nas opções de jogo existe diferença. E uma coisa que eu tinha falado num outro vídeo que achei a diferença foi o código de jogo. No caso do Pit Sampras ele é diferente. Lá está. São duas versões do mesmo jogo. Ok. Tudo bem. Aceito. Menos foi o que a malta sugeriu no último vídeo. Mas o facto de ter aqui o código de jogo diferente... Bem... Fica à escolha de cada um. Para mim são jogos diferentes. No caso do Micro Machines 2, o label é completamente diferente. Este é o Micro Machines 2 Turbo Tournament sem G-Card. Um label cor-de-rosa. E este é o label do Micro Machines 2 Turbo Tournament com G-Card. Realmente isto era algo único. E só na Mega Drive. O G-Card realmente dava opções de jogo diferentes. Porque já só com dois comandos podia-se... Aqui neste caso, por acaso o código de jogo é o mesmo. No caso do Micro Machines. Só com dois comandos, no caso dos jogos Micro Machines. Só os Micro Machines. E eles pelo menos são três. São três. Podia-se... Podia-se... Jogar em... Podia-se jogar em... Duas pessoas podiam jogar com um comando. Ou seja, isto... Diga-se... Diga-se que é um comando. Tenho que jogar aqui a mão. Opa! Basicamente funcionava assim. Uma pessoa usava o control, esquerda e direita. E outra pessoa usava os dois, esquerda e direita. O carro acelerava sozinho. Aí está. Cada comando servia para duas pessoas. Portanto, dois comandos, quatro pessoas. Mas com o G-Card, então poderiam jogar oito pessoas ao mesmo tempo. Que era genial. Fantástico, sabe? Se nunca fizeram esse tipo de prova com um jogo Micro Machines. Devem fazer. Porque é uma experiência divertidíssima. Principalmente porque o carro acelera sozinho. E... É genial. É fantástico mesmo. Ao mesmo tempo a quatro jogadores. É muito, muito porreiro. E estes são os quatro... São os seis jogos que existem com o G-Card. Realmente eu acho isto único na Mega Drive. Isto na Super Nintendo não existia. E aqui ficam os seis jogos... Com o G-Card. Da Mega Drive. Tem que arranjar mesmo é aquele. Da... O 96.